A cultura é tradição e representa o cotidiano das pessoas que moram no Vale do Jequitinhonha. Numa exposição na capital mineira, foram retratados por meio do artesanato uma amostra nacional. A reportagem vai repercutir isso aqui, pode balançar. Bonecas de barro são destaque pelo mundo por retratar cenas do cotidiano de quem vive no Vale do Jequitinhonha. As peças mostram a mulher na maternidade, no casamento, cirandas e na lavanderia. Espalhadas no estande do Sebrae, as peças atraíram a atenção. As peças se diferem pelos detalhes, uma cultura que é passada de geração em geração. Elas foram produzidas por artesãos das cidades de Turmalina, Itaubim e da comunidade de Santana do Araçuaí, um distrito de Ponta dos Volantes, todas no Vale do Jequitinhonha. Era mesmo impossível não tirar uma foto, fazer um clipe da arte passada de geração a geração, segundo o gerente do Sebrae, Rogério Fernandes. Então o Sebrae entrou fortemente agora no final num trabalho de reforço da origem desse artesanato, com a marca Território Forte, Vale do Jequitinhonha, que se desmembrou em quatro submarcas para fortalecer o trabalho de cada uma das comunidades. O artesanato do Jequitinhonha fez parte da Feira Nacional do Artesanato, encerrada no final de semana numa galerinha em Belo Horizonte. Gustavo aprendeu com a mãe Maria o ofício de artesão em Santana do Araçuaí. A brincadeira com barro virou negócio. O artesanato do Vale do Jequitinhonha, as bonecas, ele tem um potencial muito grande e isso tem impacto em todas as pessoas do Vale do Jequitinhonha e não poderia ser diferente para mim. Eu agora estou estudando em Belo Horizonte artes plásticas e me mantenho aqui tudo com o sustento do artesanato das minhas bonecas. Eu acho que isso devia ser mais explorado pelos jovens lá da minha região, porque é muito gratificante você ver que você consegue fazer o que você gosta e ter sustento através disso. A boneca-dama feita pelo Gustavo fez homenagem a Isabel Mendes, ou Dona Isabel, artesã já falecida em Santana de Araçuaí, que influencia a geração até hoje na comunidade. A modelagem começa sempre de baixo para cima e as partes, a cabeça e o corpo, elas são separadas porque são modeladas separadamente, tem a assinatura aqui e ela tem a pintura pré-queima, depois da queima tem a pintura final, as cores são todas usadas do próprio barro, o preto é usado do picumã, que é o carvão, que é da própria lenha que a gente faz a queima e tudo é feito naturalmente, sem adição de nada industrial. Tereza levou à feira bonecas de barro feitas na zona rural de Turmalina, cultura, segundo ela, passada de geração há 35 anos. E hoje eu tenho um grande orgulho, eu admiro a minha espécie, o meu trabalho, sabe? E eu sinto muito bem estar com as colegas, ainda mais que a gente tem um grande parceiro que é o Sebrae e vários outros, eu amo, sabe, o meu trabalho. Tenho aprendido muito e agradeço muito o Sebrae por ter nos ajudado. Viva a cultura do Jequitonha!